Havendo quórum regimental, declaro aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Submeto para discussão, desculpa, presentes nesta sessão o deputado Maurício Peixer, deputado Emerson Stey, deputado de forma online, deputado Neudi Sareta, o Mota está... e o deputado Neudi Sareta. Havendo quórum, eu submeto para discussão a ata da 18ª reunião da primeira sessão legislativa da 20ª Legislatura e já distribuída previamente aos senhores deputados, membros desta comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Como não há manifestação, fica aprovada a ata da reunião anterior. Em pauta hoje, para discussão, o requerimento 0126, 2024, de autoria do deputado Pepe Colasso, requerendo convidar a Associação Combento de Tubarão para apresentar o trabalho desenvolvido desta entidade na comunidade de Tubarão. em discussão... Não sei o que eu fiz aqui. Foi pra hoje. Obrigado. Registro também a presença do deputado Sérgio Mota na presente sessão. Coloco, então, em discussão o requerimento 0126. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contratos se manifestam. Fica aprovado o requerimento 0126. Seguindo a pauta, existindo apenas o projeto de lei 0114, de 2023, de autoria do deputado Sérgio Guimarães, e que avoquei nos termos regimentais a relatoria. Trata-se de um projeto, deputado Sérgio Guimarães, que institui a realização do exame Teste do Olhinho para a Detecção do Câncer nos Olhos em Recém-Nascidos e da Outras Providências. Quanto ao voto de acordo com o disposto no regimento interno deste poder, compete a esta Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente analisar as proposições sobre o prisma do interesse público quanto aos campos temáticos ou áreas de atividade de interesses da criança e do adolescente. Ante o exposto, no âmbito deste órgão fracionário, por considerar presente, na medida, o interesse da coletividade, voto com fundamento nos artigos 144, inciso 3, e 209, inciso 3, do regimento interno deste poder, pela aprovação do projeto de lei nº 114, de 2003, nos termos apresentados. Coloco, então, em discussão a relatoria feita por esta... Opa, desculpa. Nos termos da emenda substitutiva global. Coloco, então, em discussão aos senhores deputados. Como ninguém... não há ninguém queira discutir, coloco em votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado, então, o projeto de lei nº 114, barra 2023. Pergunto aos senhores deputados se algum deputado tem mais algum assunto a ser tratado nesta sessão. Registrando, também, a presença do deputado Jair Mioto. Como não existe nenhum deputado, não há manifestação de algum deputado para qualquer outro assunto relevante a esta comissão, eu declaro, então, encerrada esta presente sessão. Então, vamos lá.